Surpresos com a ação de Putin. Russos são contra-ataque à Ucrânia, mas poucos protestam. A propaganda do Kremlin e o aumento da representação conseguiram selecionar uma sociedade que se declara largamente contra a guerra. Apesar de tudo, as autoridades prenderam mais de 1.500 manifestantes contra o ataque à Ucrânia, manifestante em São Peterbosco, contra a invasão russa na Ucrânia. Moscou. Este 24 de fevereiro será lembrado por milhões de russos como o dia em que algo definitivamente se rompeu. A maior parte da sociedade ou se cala por meio ou indiferença ou apoio à política agressiva do Kremlin. Enquanto os mísseis russos caíram sobre uma nação considerada irmã, as poucas vozes críticas apenas compartilharam uma mensagem nas redes sociais. E isso para quê? Apesar da destreza e raiva, não há manifestações na rua. Proibidos pelas autoridades sob ameaça de prisão, no final da tarde de quinta-feira, um grupo de centenas de pessoas se reuniram no centro de Moscou e em outra cidade, embora as prisões logo tenham começado, assim como aconteceu horas antes com os piquetes individuais dos cidadãos. Todo mundo é contra a guerra. Ninguém que eu conheça queria isso. Disse R. Gavrilov, um homem de meia idade na estação de metrô Elektrosavodskaya, O típico bairro industrial do Segundo Anel Vaviário de Moscou, agora ocupado pela classe média. Como ele pensa, pessoas mais velhas e jovens, tanto na rua quanto nas redes sociais. Alguns tolos querem a guerra e o resto sofre. Acrescenta o homem enquanto uma multidão caminha ao seu redor com olhos perdidos. A Rússia acordou na quinta-feira em estado de choque. O presidente Vladimir Putin havia ordenado a invasão da Ucrânia para desnazificá-la. Termo que ia se repeti-lo, galou grande parte da população. Aos poucos, um slogan que havia desaparecido em todos esses meses de aviso surgiu das redes sociais. Não a guerra. Apenas cerca de 5 mil pessoas assinaram o Manifesto dos Intelectuais contra a Guerra no início de fevereiro de 2014, quando a russa anexou a crimeira e a guerra em Donbass, no leste da Ucrânia. Começou, houve maciços protestos de guerra no centro de Moscou, mas as leis sobre manifestação desde então foram endurecidas ao ponto de que até mesmo o protesto de uma única pessoa deve ser autorizada previamente. Uma mãe ucraniana caminha com sua filha ao longo da estrada-fronteira húngara-ucraniana, perto de Beres-sur-Lanay, Hungria, cerca de 300 quilômetros da capital húngaro. E na quinta-feira, depois de iniciar uma nova guerra, as autoridades alertaram que a lei prevê punições severas para a organização de tumultos em massa. A polícia da capital tomará as medidas necessárias para garantir a proteção da ordem pública na cidade, acrescentou o Ministério Público de Moscou e o Ministério do Interior. Nesses dias foram vistas imagens de vários cidadãos presos por colocarem cartazes contra a guerra na rua. Eu me culpo por não ter feito nada para remediar isso. Por aguentar esses 20 anos de Putin, diz Natália, uma mulher de 30 anos que quer permanecer anônima como muitas outras vozes críticas à Kremlin. Quando os treos e untes são interrogados, sobram cabeças baixas e olhares distantes. O silêncio sobre o conflito também reina no Instagram. Muitos seguem a velha piada franquista de Faça como eu, não se envolva em política. O portal OVD Info, uma das principais fontes para acompanhar a repressão e a manifestação na Rússia, informou através do Twitter mais de 5.500 prisões em 40 cidades do país. De acordo com uma pesquisa do Centro de Estudos Sociológicos, levada independente do Kremlin, 48% dos russos culparam a OTAN pela tensão na Ucrânia no ano passado, enquanto 20% culparam Kiev. A mensagem repetida meia de vezes na mídia de que a OTAN está se expandindo como um exército em direção à Rússia permaneceu estes anos. E agora a população não tem clareza sobre a responsabilidade por essa guerra, que na maioria dos casos delega a presidentes distantes que dão ordens e as pessoas obedecem porque só vivem o dia a dia. A evasão de Putin foi justificada pelo pedido de ajuda das autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lurkansk. De acordo com uma pesquisa da agência estatal VTSIL, 73% dos russos apoiaram o recebimento russo de ambos os territórios, um passo claro para a guerra após a realização de uma evacuação que terminou no mesmo dia em que a ofensiva começou. Ninguém fora do ciclo do Kremlin é aberto a favor de bombardear a Ucrânia. Não tenho mais palavras. Ele não é meu presidente e não votei nesse genocídio. Sinto-me a menor vergonha e uma tremenda tristeza porque sou metade ucraniana e metade da minha família. Sua opinião é compartilhada por telefone por outra conhecida, Ana Levitina, da cidade em Voronezh, uma área onde tropas russas foram mobilizadas antes do início do ataque. É estúpido. As pessoas da minha região costumam ter parentes dos dois lados da fronteira. Não adianta se confrontar. Lamenta, jovem, triste e irritada. O que mais me incomoda é que as pessoas comuns ou civis passam a defender um lado ou o outro. Nós e eles preto e branco. Pessoas participam de decisões militares para serviço conduzido por veterano do batalhão da Guarda Nacional Ucraniana Azov em meio à ameaça da invasão russa em Kiev. Ao contrário do início da guerra em 2014, os russos parecem resignados desta vez porque a economia pode afundar. Oito anos atrás, a moeda nacional caiu de 45 rubros por euro para mais de 90 quando as sanções foram importas. Muitas pessoas foram às lojas de caixas eletrônicos para comprar mantimento ou dinheiro. Nesta quinta-feira, a tranquilidade reinou em lojas de eletrodomésticos e bancos. Contudo, a preocupação vai para dentro. Um alto funcionário dos Estados Unidos ditou que as ações podem atingir os principais bancos do país, Sberbank e VTB. Para quem tem negócio, uma poupança é um drama. Isso levará ao isolamento total da russa, ao colapso da economia, à morte de muitos jovens. Isso abre caminho para o início da Terceira Guerra Mundial, diz Maria Marreiro, uma russa de trinta e poucos anos que formou a família com um espanhol. Enquanto em cidades clianianas como Kiev e Kharkiv, eles se refugiam ou em abrigos de Moscou, os alarmes soaram em alguns shoppings por supostos alertas de bomba. Manifestação sem moção durante o protesto em frente ao embaixador da Rússia, em Roma, após o presidente russo Vladimir Putin lançou uma pressão militar no leste da Ucrânia. Preocupação entre hispano-russos A situação preocupa muito os espanhóis e russos que vivem dentro das duas terras. Não conheço ninguém que apoie a guerra. Os russos estão em choque. Alguns estão pensando em como sair do país, diz Katia Ivanova, que chegou à Espanha em 2014 e é casado com o espanhol do outro lado da fronteira. Outros têm um parceiro ou filho no outro país e não sabem o que acontecerá com eles e seus vistos forem cancelados ou seus voos forem proibidos. Tudo aponta para uma situação ainda pior do que a da pandemia, quando muitos viviam separados de suas famílias há mais de um ano. Parece um dia normal em Moscou. As agências administrativas têm filhas superlotadas, como sempre. As pessoas não querem falar sobre a guerra. Elas só querem sair de lá. Ainda não é uma guerra. Poderia ser pior a letra da Xista Tigre e Igor Ovi, de cerca de 40 anos. Do lado de fora da estação do metrô Electro-Zavoskaya, uma senhora idosa observa de um banco as pessoas que passam. Quando pergunta, é um dos poucos que se manifestam. Por que precisamos de guerra? Nossos pais já sofreram aquela guerra terrível. Por que temos que sofrer? É uma resposta marina que também não quer dar o sobrenome. Quando teremos tranquilidade nesta terra? Quando os políticos pensaram em fazer uma vida tranquila? Nos tempos das quinze repúblicas, viviam em paz. Trabalhávamos, descansávamos e nos amávamos.